As Andorinhas Voltaram Somos Andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha que eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma Andorinha voando safinha não faz verão As Andorinhas voltaram E eu também toquei Cozado velho rindo Que um dia que deixei Nós somos Andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha que eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma Andorinha voando safinha não faz verão Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Obrigado.